Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Bloco Podcast, eu sou o Hugo Quinteiro, vocês me acham no Twitter per Hugo Underline Quinteiro e hoje temos um Bloco Podcast Entrevista Sandman, tudo bom Sandman? Boa noite pessoal, tudo certo. E comigo tem o Felipe, o investidor descentralizado, tudo bem Felipe? Tudo tranquilo, deixa eu deixar minha participação, Twitter arroba investidor Desk porque não coube descentralizado, obrigado. E o Sandman é Sandislab, né? É, eu tive que trocar de conta, eu estou usando a Sandlabs, eu tenho que olhar certinho o arroba, mas eu vou mandar para você. Tudo bem, está aqui na descrição, não tem problema, sempre que está na descrição. Mas a gente já tinha até pré-marcado de falar um tempo, aí estava meio corrido e agora finalmente conseguimos bater esse papo, especialmente depois de uma publicação sua que tomou até notas da comunidade, né? De tão engajamento que teve. Calma aí que eu estou fugindo do Noia. Que? Eu estou falando do telefone, daí apareceu um Noia aqui do lado, enche um saco. Já estou saindo do lugar, foi mal gente. Coisas que só acontecem no Brasil. Eu não precisava falar que você estava no Brasil, eu pude perceber que você está no Brasil só por causa dessa. É, já respondi da pergunta, mas você mora onde atualmente? Já está respondido. Atualmente estou no Brasil, faz parte, altas emoções. Mas, enfim, você chegou a ouvir o que eu falei da questão da publicação, que você foi comemorar seu aniversário e terminou tomando uma nota da comunidade. Cara, eu achei isso muito engraçado, porque a nota no final acabou sendo derrubada. Para quem não sabe qual foi o assunto, eu tinha feito um pequeno teste com um M5 Stick, rodando um software de phishing de dados. Aquela coisa, eu fiz por fazer, não coletei dados, não armazenei dados, deixei avisado e o pessoal ainda veio encher o saco. É, então assim, explicando para o público, né, leigo que nos acompanha, sobre isso, você estava capturando dados de uma internet pública, é isso? Na verdade, eu não estava capturando dados de uma internet pública. O sistema de phishing de dados desse dispositivo era clonar o nome do Wi-Fi do local, derrubar o Wi-Fi real e deixar a minha rede aberta com uma página de login falso de phishing do Google. Tem pessoas que fazem isso em aeroportos usando dados de cartão de crédito, por exemplo, é um perigo. Sim. O famoso man in the middle, é isso que você fez. Não chegou a ser um man in the middle porque eu não estava no meio da comunicação do roteador real, eu estava estabelecendo uma própria conexão. Entendi. Então você derrubou o dado do lugar e clonou ele, né? Então a pessoa olhava e falava assim, sei lá, bar do Zé. E aí estava lá bar do Zé e a pessoa logava e pedia para logar com o Google e nessa você capturava, poderia capturar e guardar para você e-mail e senha, é isso? Exatamente. Se fosse intenção, como é de muitas pessoas, daria para capturar. Então, aí nesse caso você capturaria a usuária e senha só do Google, né? Não seria do Wi-Fi da pessoa nem nada não, certo? Exatamente. O Wi-Fi da pessoa, apesar de existir, ele é indiferente para mim porque o ataque que é feito no Wi-Fi da pessoa é um ataque chamado The Authenticate que basicamente eu sobrecarrego a banda que a pessoa usa para a comunicação. Eu acho que vocês já ouviram falar naquele negócio de tipo, ah, o roteador está em tal banda. Você sobrecarrega a banda da pessoa e daí mesmo que uma pessoa se conecte, ela é desconectada. Entendi. Ah, tá. Entendi. Não, interessante. E você poderia fazer, você derrubou, no caso, determinada internet, determinada Wi-Fi, aí as pessoas que estavam se conectando a essa internet aberta, né? Elas se conectariam a você em vez de se conectar ao servidor original e aí você fornecia, então, uma página do Google para a pessoa, tipo, logar, e-mail e senha e aí você poderia pegar essas senhas, né? Se fosse o caso, o que você mostrou que tem como fazer e se você fizesse uma outra página de, sei lá, do Itaú, você conseguiria também pegar os dados. É correto isso? Desde que o usuário insira os dados, tudo é possível. Que nem eu comentei, em aeroporto esse golpe, ele é muito comum porque em aeroporto tem esse negócio de você chegar no aeroporto, coloca o cartão de crédito e paga X reais por hora de uso. Então, tem gente que, visando isso, já vai para o aeroporto com esse tipo de ataque em mente. É, entendi. Então, é. Dá para fazer bastante coisa. Mas, enfim, vamos voltar para a gente conseguir explicar para o povo a questão da sua postagem. Então, você estava fazendo exatamente isso e aí você postou, foi só uma foto, eu lembro que eu vi isso, né? Mas foi só uma foto que você postou tampando, né? O nome de usuário de alguém, certo? Explicando o que você fez, né? E aí começou a chover, compartilhamento, like e nota da comunidade, não foi? Foi mais ou menos isso. Eu acho que, tipo assim, eu postei de noite até amanhã do outro dia era o pessoal da bolha reagindo, tipo, realmente não se usa Wi-Fi público porque é arriscado e furou a bolha de alguma forma. Chegou muita gente, inclusive muita gente que aprendeu que não se deve usar Wi-Fi público e muita gente que também olhou assim e falou Ah, não pode-se fazer isso. Teria formas melhores de explicar que esse ataque é perigoso. Literalmente, o jeito que eu fiz foi o que mais atingiu pessoas e mais incomodou pessoas. Isso é engraçado. Ah, mas isso é a essência da mídia social. Você não atinge pessoas se você não incomoda. Isso é bem usado estrategicamente, né? Assim, em termos de o que você vai colocar no primeiro post de uma thread ou uma coisa... Normalmente você tem que deixar certas coisas, às vezes até com parte da informação errada para que a pessoa corrija, cara. Porque as pessoas são assim, elas podem dar um like em algo que elas concordam, mas a necessidade de corrigir alguma coisa que seja errada é muito maior. Cara, isso com certeza. Eu, um tempo atrás, tipo, olhando coisa do Twitter, teve um cara que furou a bolha dele com uma thread sobre, como que era? Sobre pegar garota de programa e fugir sem pagar. Vocês lembram disso? Não, eu não vi isso, não. Cara, esse cara, ele tinha, antes disso, uns 100, 200 seguidores, alguma coisa assim. Furou a bolha. Agora, toda semana, ele faz uma thread maluca dessa. E a última, eu acho que teve uma que foi com travesti, e agora ele fez uma de como pegar o OnlyFans de graça. E toda semana tá voltando de algum jeito pra minha timeline. É, aí já são outros 500, né? Não, isso é a pessoa aproveitando o algoritmo e do cérebro humano. Com certeza. Mas, enfim, o seu post educativo, né? Com propósito educativo, mostra uma certa parte e uma certa habilidade sua, que é lidar com dispositivos eletrônicos e tem a ver com a sua formação, né? Você tá se formando nessa área. É isso? Na verdade, eu me formei começo do ano nessa área. Eu sou engenheiro mecatrônico. Legal. Então, nessa questão de habilidade de desenvolver projetos, esse projetinho específico foi um copiar e colar. Pegar um projeto pronto da internet e executar. Mas eu, por exemplo, tô tentando portar ele agora pra uma placa mais barata, pra que mais pessoas possam tentar replicar o ataque em casa. Porque o melhor jeito de você se defender de um ataque é saber como atacar. Cara, maravilha. E explica pra gente essa questão dessa placa. A que você usou, acesso, custo e dessa que você tá querendo fazer também. Olha, essa placa que eu usei foi um M5 Stick C2 Plus ou C2 Pro, alguma coisa do tipo. É uma placa que ela tá custando em torno de 120 a 150 reais no AliExpress. E daí agora teve esse aumento novo dos impostos, faz o L, taxado e o cacete é 4, né? É isso que eu ia falar, né? Tá 120 e tem mais um impostinho aí dos 90, né? É, então vamos falar que vai custar uns 200 reais essa placa. Eu tô... como o software esse que roda pra Wi-Fi e Bluetooth funciona em qualquer S32, eu tô tentando portar pro TTGO T-Display, que é a mesma placa que o pessoal usa pra fazer Jade Dai, que é uma Hardware Wallet Open Source de Bitcoin, que você acha ela pra comprar no AliExpress por 25, 35 reais. Sim, ela é bem mais simples, né? Sim, ela é bem mais simples. Ela, por exemplo, a Jade Dai, ela não vai ter infravermelho, ela não tem uma comunicação SPI embutida, não tem bateria, mas pra fazer a replicação básica, ela serve. Daí se você tiver mais habilidade, você consegue, tipo assim, desenvolver tudo que você faz com essa placa super cara, né? Essa placa super barata. Só que pra fazer, por exemplo, as coisas de Wi-Fi e Bluetooth, dá pra fazer nela de boa. Você lembrou de um negócio legal aqui, né? O LiliGo T-Display é um dispositivo que você que fez dela uma Jade Dai, é isso? Na verdade, não foi bem assim. Quem fez dela uma Jade Dai foi o CryptoGuide, só que na época eu trouxe o conteúdo pro Brasil. Então, eu acho que eu fui o primeiro vídeo, a primeira pessoa que fez a instalação em português, mostrou pro pessoal, e depois disso, o João Trem fez vídeo também, foi bem bacana. O pessoal da Educabit também fez documentação em cima. E até hoje, de vez em quando, o pessoal aparece me pedindo ajuda pra fazer a instalação dela. Hoje em dia eu vendo esse dispositivo. E o mercado tem se mostrado promissor em relação a isso? Porque eu sei que também você faz capinhas, impressão 3D, e tudo relacionado, né? Então, assim, você já vende a coisa para o usuário final, tudo prontinho pro gameplay, certo? Cara, isso é uma coisa que eu ando comentando bastante pro pessoal. Eu vou fugir um pouco do assunto e voltar pra ele. Eu parei de comprar BTC, por exemplo, de comprar qualquer coisa nos últimos 3, 4 meses, porque eu não preciso mais comprar Bitcoin. Eu tô conseguindo BTC 100%, 100KYC, vendendo produtos. Então, eu faço impressão 3D de capa pra Jade, case de proteção pra Crux, pra Trezor, pra qualquer hardware wallet, e tô vendendo as Jade die. Então, o meu custo de comprar matéria-prima pra produzir esses dispositivos e vender, eu ainda consigo um DCA sem KYC no final. Cara, eu quero ver essa da Trezor, viu? Você tem da Ledger também? Como sou eu que desenho, eu tenho todos os modelos que não existem ainda. É só você me mandar as medidas que eu faço. Cara, ou vamos conversar, porque, assim, além do detalhe, né? Eu queria ver como é que é essa sua da Trezor e da Led e tal. Eu acho maneiro. Segunda coisa, eu adoro comércios que aceitam Bitcoin. Porra, eu sou extremamente favorável a esse tipo de coisa. Então, eu gostaria, né? De comprar com você isso, né? E, obviamente, tá pagando em Bitcoin. Porra, maravilha. E terceiro que, cara, é uma maravilha, porque é um puto do negócio, né, cara? Você consegue atingir muita gente. E até é um caso legal, Hugo. Se você for pensar, eu acho que é a primeira vez que a gente traz alguém aqui. O cara não precisa mais comprar Bitcoin, porque ele já recebe o DCA dele mensal vendendo produto e serviço. Exato. Na verdade, eu recebo mais do que o meu DCA mensal. O meu DCA mensal antes era de R$300,00, R$400,00. Agora, eu tô tendo um gasto de matéria-prima de R$300,00, R$400,00 de fornecedores diversos, que não tem nada a ver com Bitcoin. E faço vendas de R$1.200,00 a R$2.000,00 em produtos de Bitcoin para Bitcoinheiros, recebendo um 100KYC. Olha, que absurdo, cara. Pô, isso é uma maravilha, tá vendo? A gente ia falar de segurança aqui, informática, a gente tá falando de comércio, porque você trouxe um puta de um exemplo prático do negócio que a gente fala sempre, cara. Pô, que legal. Pra mais pessoas que aceitam trocar Bitcoin pelas coisas, né, cara? Exatamente. Eu até aceito o pagamento em PIX, só que eu cobro uma taxa de 15%. Eu mando o endereço PIX do meu P2P, meu P2P cobra 7%, eu ainda fico com lucrinho a mais, porque se você tá pagando em PIX, aí que se foda, né? Certíssimo. Aí faz as contas. Você vai pagar em PIX, você mede 15%, que é o preço do imposto que você ia ter que pagar nas criptas. Cara, maravilha isso aí. Muito bom. Cara, isso é o puro... É a pura nata do empreendimento Bitcoin only. Sabe, a gente é um pouco menos chiita nesse sentido, a gente já acha que se qualquer cripto já tá bom, já é melhor do que o PIX no final, mas se consegue fazer Bitcoin only, e fazer o seu DCA em cima disso, cara, isso é fantástico. Isso é literalmente o que a gente está procurando, está divulgando, está querendo que as pessoas... Fomentando o que as pessoas façam. E... É fantástico, cara. É bom que seu canal tá crescendo com isso, com toda essa publicação e tudo, agora você tá com uma boa audiência, né? Nesse sentido de pessoas que estão buscando privacidade e segurança, né? Cara, sim, isso com certeza. A verdade é que o meu canal no YouTube mesmo, eu o criei com um único intuito, e eu acho que você lembra disso. Na época que eu fiz a Jadidai, eu tava explicando individualmente por pessoa como que se montava. Eu vi que tinha muita gente querendo, e eu tava sem saco de explicar, eu fiz um vídeo. Então a minha regra pra fazer um vídeo pro YouTube, por exemplo, é tem gente demais me enchendo o saco, eu vou fazer um vídeo e mandar o link do vídeo. Cara, eu faço isso também. YouTube pra mim é basicamente isso, e o bloco podcast que tá no canal do CriptoTV, mas aí a gente já faz ele num outro formato, né? Mas é, eu lembro de você falando comigo, cara, mas tá todo mundo me perguntando, grava um vídeo, pô. Ah, mas eu não sei gravar um vídeo. Grava um vídeo, bota a câmera e sai fazendo. Porque aquele primeiro vídeo é engraçado pra caramba de assistir. Eu lembro do seu comentário ensinando o que que era um comando CD. Nossa, é verdade. Nossa senhora. Ele ensinou então, CD é um comando que você faz assim pra acessar as pastas, e eu me sentindo tipo o velho vendo aquilo, sabe? Pensando, caraca, eu fazia isso no DOS. O cara tá ensinando o comando CD. Agora ele sabe, é CD de change directory, né? Trocar a pasta. Então é CD e tal, CD é NV, CD é alguma coisa. Se você não mexe com o computador, ninguém sabe disso não. O negócio assusta. É que eu tenho um negócio pra mim que se eu vou ensinar alguma coisa, tipo num tutorial, o meu objetivo é que qualquer imbecil entenda. Porque, por exemplo, quando eu fui ver o vídeo do CryptoGuy, de ler a documentação dele pra fazer, era impossível fazer a partir do vídeo dele, porque não estava completamente explicado. O cara cortava partes importantes. Então quem sabia o que estava fazendo, já estava tendo dor de cabeça. Porque eu já mexia com isso há um bom tempo, com SPDF, com essas coisas. Eu já mexia com isso há um bom tempo, eu tive dor de cabeça pra fazer. Então imagina um maluco que tá comprando uma placa de 40 reais pra montar em casa. Eu tenho um vídeo ensinando a minerar com o celular, eu falei, cara, é esse aqui, os passos são esse, assim, assim, assado. Cara, até hoje eu recebo comentário. Ah, mas eu não consegui. Ah, mas a pool assim. Ah, mas onde é que eu olho isso? E tá explicado no vídeo aqui, você não vai conseguir ver. Essa pool não dá pra ver. Aí tem um comentário fixado, assim, ah, a pool que dá pra ver é tal. Ninguém vê. Aí você fica lá com a galera te atormentando por falta de olhar dos detalhes, né? Mas Sandy, agora você, por causa dessas e outras, você saiu do mundo da pessoa que só ajudava a comunidade e foi pra pessoa que empreende na comunidade. Como foi essa mudança, assim, pós-faculdade, né? Porque é um ciclo na sua vida, né? Terminou a faculdade, vou empreender com isso. Como tem sido esse novo momento da tua vida? Na verdade, não foi exatamente uma ideia de vou empreender com isso. Foi mais uma ideia de eu vou fazer o meu DCA com isso. Porque eu desde o... Vamos lá, eu fiz a minha primeira impressora 3D, que eu montei ela na época que impressora 3D no Brasil era caro. Então, eu fiz a minha primeira desde então vendo produtos de impressão 3D. Já fiz coisa pro pessoal do aeromodelismo, pessoal da arquitetura. Então, eu sempre estive fazendo coisa pra impressão 3D. Daí, eu percebi que o pessoal do Twitter, desde que você tenha uma ideia bacana, que eles estejam dispostos a comprar, principalmente a bolha bitcoinheira, é uma bolha robista muito interessante. Eu tenho uma mania de que se o meu hobby não me dá dinheiro, ele não me dá diversão. Gostei dessa. Eu também gosto disso, viu? Vocês conseguem imaginar o que é, por exemplo, montar uma impressora 3D gastando 70 a 100 reais por mês durante um ano, porque eu não tinha grana pra montar ela de uma vez. Em total, eu gasto... Na minha primeira impressora, eu gastei 1.200 reais. Era literalmente eu queimando dinheiro pra montar uma coisa que eu queria. Eu não tenho... Até hoje, eu tenho, tipo assim, dois ou três objetos impressos em 3D na minha casa, que são meus. Todas as coisas que eu fiz até hoje foi pra vender, porque eu acho muito mais divertido eu pegar um projeto novo e fazer pros outros, do que eu, ah, vou imprimir um bonequinho e deixar em casa à toa. É. Porque, geralmente, você vê esse pessoal, né, que tem impressora 3D, né, o cara, ah, o cara, ele imprime boneco, pinta e vende, né, o bonequinho, né, mas eu fiquei pensando exatamente isso, cara. Você tem tanta funcionalidade, maneira pra você resolver com com impressora 3D, cara, que porra. E aí é o caso, o seu caso, né, pelo menos você tem funcionalidade das paradas que você vende, né. Sim, sim. A questão das funcionalidades de venda de impressão 3D, eu sou muito aberto a quanto que é minha margem de lucro. E quando eu falo, por exemplo, o pessoal se assusta. Eu coloco 15 mil por cento em cima de qualquer venda minha. Vocês acham justo? Não, justo não é questão disso, não. Aí se a pessoa tá disposta a pagar e você tá disposto a receber, tá valendo. É. Exatamente, mas, por exemplo, é uma boa margem. Considerando que antigamente a impressora 3D... Considerando que antigamente a impressora 3D era uma coisa muito mais cara, a margem era até maior. Hoje em dia, você consegue comprar uma impressora por mil e trezentos reais e um quilo de filamento por cem reais. Se você considerar que o lucro em cima do filamento é mil e quinhentos por cento, com um quilo de filamento você paga a sua impressora 3D. Então, desde que você tenha um produto em um nicho de mercado muito específico, qualquer pessoa consegue ganhar uma grana com isso. Inclusive, eu ajudo o pessoal quando aparece alguém nos grupos ou em alguma coisa querendo fazer impressão 3D pra vender, eu dou as dicas que eu tenho e falo o que acaba sendo lucrativo e o que não é. Porque coisas muito pequenas não são lucrativas e coisas muito grandes são muito caras e não tem um mercado consumidor. Então, o tamanho intermediário é perfeito. Que nem o tamanho de fazer box de proteção, de fazer esse tipo de coisa. Cara, porra. Negócios, gente. Arroba, sandlabs, underline21 no Twitter. Uau. É, eu vou ser sincero que eu não acompanhava muito coisas de impressão 3D. até o momento em que eu me deparei com um Nerdminer. E a partir daí, hoje eu tenho alguns modelos olhando aqui pra mim. Um Nerdaxi também aqui olhando. E já passei, confesso que já passei boas horas olhando projetinhos e coisas assim. Tanto que até cheguei a conversar contigo. Mas, no momento, eu não penso em fazer impressão 3D. Tô com outras prioridades na linha pra fazer aqui. E até porque consegui até um fornecedor muito interessante aqui. O próprio beatmaker não é um cara mais... Pra mim, ele não é tão distante, né? Ele tá num estado do lado do meu. Cara, eu vou te falar que eu tô com a vontade de matar o beatmaker. O cara é um puto num desgraçado. Por quê, cara? Porque eu tô montando 15 Nerdaxi. Ah, você chegou no ponto de... Tá. Eu tô montando, só que quando eu falo que eu tô montando, não é que eu tô importando 15 Nerdaxi. Eu mandei fazer 15 placas, eu comprei componente pra 15 dispositivos e eu vou soldar esses quase 100 componentes por dispositivo. E o beatmaker, ele fez questão de fazer com que cada capacitor fosse do tamanho de um fio de cabelo. Ele podia multiplicar por 10 o tamanho que ainda seria barato e pequeno o suficiente pra caber na placa. Então, o que você vai fazer vai ter um hashrate igual o beatX. Exatamente. Vai ter o mesmo... Vai ter o hashrate da S19, do chip de S19, em torno de 400 a 500. Cara, eu vou então esperar pra comprar o seu aí. Então, o problema é que meio que eu não estou vendendo. Eu fiz um crowdfunding dos... Eu fiz um crowdfunding dos demônios. Eu não sei se vocês chegaram a ver isso, mas um pouco antes de passar a taxação, teve um bloco que foi encontrado por um... por uma pool de NerdX ou alguma coisa assim, né? Isso. Foi um... Acho que foi um bitaxi. Acho que foi isso mesmo. Foi alguma coisa por aí. E daí o pessoal da comunidade estava muito animada. E eu já tinha comentado com o pessoal, até mesmo naquele seu grupo antigo do Discord, aí que... Ah, vamos juntar umas 5, 10 pessoas e vamos juntar um NerdX. Vamos juntar, vamos juntar e fazer. Só que nunca dava 5, 10 pessoas. E esse dia foi o dia chave. É o que tem a tela? É o que tem a tela? É o que tem a tela. Ah, então é NerdX mesmo. É o NerdX mesmo. Não, não. Estou fazendo NerdX com tela de NerdMiner. Entendi. Daí eu consegui juntar 15 pessoas e o combinado foi. Na verdade, juntamos 14 pessoas. O combinado foi. Eu vou produzir 15 NerdX, vocês vão dividir entre os 14 o meu sai de graça porque eu estava sem grana para montar um para mim em compensação o mando de vocês montado. Então, era literalmente para fazer o projeto acontecer, descobrir quanto que vai custar cada peça, se vai valer a pena produzir e daí uma segunda leva e eu vou começar a vender. Entendi. Ô cara, eu acho que isso aí dá saída, viu? Ainda mais agora, porque eu postei isso no Twitter recente. Só o imposto de um Bitex estava saindo a R$ 243,00. Só o imposto. Então, o Bitex estava R$ 400 e tanto, R$ 200 e tanto do imposto, porra. Eu vou te falar que não está tão caro assim. Você sabe quanto que sai para importar um Bitex com imposto aqui para Maringá para o Brasil? Cara, não, fala aí. Não, eu estou perguntando se alguém sabe quanto que custa. Eu sei que na Europa estão... Não, o Felipe que falou. Não, eu estou no Brasil. é R$ 200 e tantos reais, é, para trazer para o Brasil. Aqui não tem. Eu vou falar para vocês que não está caro, porque a gente, para montar o NerdX aqui no Brasil, importando as peças, já gastamos R$ 650,00 até o momento, R$ 620,00 até o momento, e estamos esperando um imposto de R$ 150,00 que vai chegar semana que vem. Então, preço de custo, gastar uns R$ 750,00. Para montar quantos? R$ 750,00 por unidade. Por unidade. Nossa Senhora! Porque eu estou pagando... E isso está sem... Está sem fonte ainda, né? Não, com fonte, com Nerd Miner, com TTGO, T-Display S3, com tudo, montadinho, bonitinho, só sem a case impressa em 3D. Tá. É bem caro. Tipo assim, o problema é, a placa, por exemplo, eu paguei 20% de imposto em tudo que eu comprei do AliExpress, porque eu comprei antes da taxação, por isso que nós tivemos que correr. E eu paguei... Hoje eu paguei uma DARF de R$ 470,00 de umas peças que eu comprei dos Estados Unidos que custaram R$ 380,00, R$ 120,00 de imposto. E semana que vem, semana que vem vai chegar as PCB que eu paguei R$ 1.800,00 e eu estou esperando mais uns 100% a 120% de imposto nessas PCB. O pessoal que entrou comigo nesse grupo para fazer o crowdfunding entrou sabendo que não pode ter limite no bolso. É tipo assim, nós entramos meio que num... Você apresenta... É assim, você apresenta as contas e fala assim, custou tanto, custou tanto, é o risco do negócio, né? Assim, quem entrar tem que estar ciente que vocês estão fazendo um negócio pela primeira vez experimental e é isso, né? Se der mais imposto vai pagar mais caro, não tem jeito. Exatamente. Eu até falei, ó, se eu estivesse cobrando, por exemplo, sei lá, R$ 1.500,00 de cada um de vocês e desse imposto, o problema era meu porque eu estou lucrando em cima. O objetivo aqui não é esse, se bater imposto todo mundo é amigo. Mas o Noé aparecendo, gente. Corre. Eu estou num bairro péssimo, vocês não têm ideia. É porque eu não fui pra casa que lá em casa está cheio de criança, daí é foda ficar conversando. Eu pensei, vou ficar aqui perto do trabalho. Semana passada roubaram o fio do meu trabalho. Nossa. Nossa, é verdade. E você trabalha com... Você tinha me falado que você trabalha com baterias de... Como é que se chama? Baterias de... Patinete. De cargas? De patinete, isso. Eu fazia manutenção em bateria de patinete e bicicleta elétrica como um extra, digamos. Deu um dinheiro bom por um tempo. Se você pegar pra fazer isso com força, você consegue ganhar uma boa grana. Só que dava muito trabalho e eu fazia isso no meu tempo livre. E daí as impressões 3D começaram mais do que pagar o que eu pagava nas... O que eu ganhava com bateria e dá, sei lá, um décimo de trabalho fazer impressão 3D comparado com manutenção de bateria. Só que é um trabalho muito simples de se fazer, só tem que ter paciência e manjar um pouquinho de eletrônica. Entendi. É, eu tenho acompanhado umas coisas com bateria pra... Enfim, pensando em energia solar e algo assim, mas é... É outro ponto bem interessante também de... De explorar e buscar as coisas... Esse espírito faça você mesmo, assim, não igual você, né, que fala assim, junta um bando de louco e fala assim, vou comprar o negócio e vamos ver quanto é que vai sair isso aqui, né? No Brasil, que é pior, no Brasil, ninguém falou, deixa que eu vou Paraguai e trago. Não, é tipo... Tipo... Lá quando nós começamos a conversar e tudo mais, ah, saiu o negócio da Crux, ah, eu acho que eu tenho uma na gaveta, vou ver se eu consigo instalar o software, lembra disso? Como eu lembro, bicho? O cara volta, ó, tô aqui, ó, com a gaveta desse cara, bicho, esse cara tem a melhor gaveta da comunidade do Bitcoin do Brasil, cara, a gaveta dele tem de tudo. Cara, você sabe o que foi engraçado? Nessa época que eu fui procurar na gaveta, eu achei uma placa chamada MaxiGo, e mais tarde eu achei a MaxiBeat. A MaxiBeat eu transformei naquela minha CruxBeat, que eu modifiquei, coloquei um ecoder, passei o código lá pro... 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 pro do Dex, e daí agora, esses tempos atrás, acho que coisa de dois meses, eu peguei aquela MaxiGo, que não tinha firmware suportado, e apanhei um pouco, mas consegui instalar a Crux na MaxiGo, então oficialmente eu posso falar que eu sou a única pessoa no mundo que tem uma Crux rodando numa MaxiGo, isso é muito legal. Cara, a Crux também é outro... é outra carteira que me agrada muito, viu? Instalei a nova versão aqui no meu Max Amigo, e, cara, funciona bonitinha, roda bem, fácil de usar, assim, é intuitivo, o Max Amigo ainda tem touch, então ficou um negócio até... me sinta até meio chique quando eu tô mexendo. Cara, o Max Amigo, eu fiquei tão feliz de ter conseguido comprar ele antes de entrar aos 92%, porque na época eu paguei 300 reais nele, hoje em dia tá fora de estoque, ele tá custando como 800 reais sem imposto. É, mas não tem, também não tô achando aqui não, mas ele dobrou aqui também, tá? Não igual o Brasil que dobra em cima do dobro, mas aqui dobrou também e não se acha, tá super difícil, é meio triste, né, que as empresas são meio pequenas, parece, aí eles param de fazer o negócio, a gente já usou... Não é nem questão de que as empresas são pequenas, é que esse tipo de dispositivo foi feito pra uma demanda, é que nem o SESBerPi, quando foram criados, eles foram criados pra uma demanda. Daí você cria um projeto novo que roda nesse SESBerPi, aumentar a produção desse cara não é tão rápido. Então, que nem a Jade, a Jade, ela roda no TTGO T-Display. Quando eu lancei aquele vídeo no Brasil, a Jade tava custando 40 reais, coisa de um mês e meio depois, ela passou a custar 80, 90. Daí passou mais uns 6, 7 meses, como a TTGO T-Display é open source e o Caramba 4, outras fabricantes começaram a produzir e hoje em dia eu consigo comprar ela por 25 reais. Então, é questão de tempo até a Mike's Amigo achar um clone que tenha exatamente as mesmas características. Entendi. Porque a coisa bela do mundo open source é que não é só o código que tá aberto, mas o hardware que tá aberto e quem quiser produz. Entendi. produz e vende com Bitcoin, o que é mais legal ainda. Exatamente. Cara, quanta maravilha, né? A gente veio pra falar de um negócio, a gente não falou até agora de segurança da informação, a gente já entrou em tanta coisa tipo assim, paralela que ficou até, sabe, eu achei que foi até melhor. Mas, cara, pergunta sobre segurança da informação então, Felipe. Eu vou ser bem sincero com vocês, a questão de segurança da informação, eu me entendo, eu me viro, mas eu não sou definitivamente a melhor pessoa pra se falar sobre isso. Só que falou em gambiarra, rapaz... Então tá bom, então a gente vai falar da segurança da informação na gambiarra. Como é que você se protege na gambiarra? Pronto, entendeu? Que aí resolveu o problema. Não, mas assim, a gente ia falar coisas relacionadas a isso, né, a ideia era exatamente trazer acerca daquele post inicial seu pra falar, mas cara, essa parte ficou, eu achei que ficou top. A parte de impressão 3D, agora essa parte de hardware que, porra, a gente até gravou um episódio recente, não foi, Hugo? Acerca dessas políticas restritivas, né, criação de impostos e coisas do tipo e como que isso afeta e dificulta o nosso acesso às coisas, né? Então, principalmente você que, porra, tá importando, tá produzindo, tá criando, tá montando, você tá empreendendo com isso, cara, acaba que todas essas demandas de, ah, botar um imposto, botar uma dificuldade, botar uma burocracia, isso só arregaça com o cara, só dificulta o seu empreendedorismo. E o tanto que as pessoas iriam, obviamente, receber de um produto bom, melhor, talvez, e muito mais barato. Cara, o meu problema com o imposto é alto, eu não gosto de imposto como qualquer pessoa não gosta, só que eu não sei se vocês estão sabendo que já planejaram uma coisa muito mais maléfica do que o imposto para importações da China, vocês estão sabendo? Não, discorra. Não, graças a Deus estou fora disso, mas diz aí. Supostamente, a Anatel, a partir de setembro, outubro, alguma coisa do tipo, ela vai começar a exigir selo Anatel em todos os produtos que ela supervisiona. Então, qualquer coisa que comunique a radiofrequência, Wi-Fi, Bluetooth, qualquer coisa que emita sinal ou carregador de celular, cabo, o caramba 4, vai ter que ter um selinho Anatel. Vocês sabem quanto isso custa? Não é nem só a questão do selinho, né? Não é nem só a questão do que isso custa, mas nenhuma pessoa física vai conseguir fazer mais isso, né? Porque vai chegar e vai ter que ir para Anatel. Aí só pode empresa, ou seja, vai chegar tudo via empresa, vai para Anatel meter o selinho e a coisa triplica de valor no caso de um nerdmine. O problema não fica nem só aí. O problema não fica nem só aí, porque o ponto é, para ter esse selo da Anatel, não é somente o produto que tem o selo da Anatel, o vendedor também tem que ter. Então, o que vai acontecer com um monte de vendedor chinês que já se, já falaram, ó, beleza, se isso começar a valer, eu vou no meu aplicativo do AliExpress e vou colocar não vendo para o Brasil. Claro. porque isso pode atrapalhar muito mais coisa do que o pessoal imagina, porque componente eletrônico, muitos componentes emitem algum tipo de sinal de ruído de, tipo, ruído terciário, né? Então, tecnicamente falando, qualquer componente eletrônico de base, eu não estou nem falando de coisa, tipo, módulo montado, eu estou falando de resistor, transistor, qualquer merdinha. processador tem frequência, né? Processador tem frequência, S32 que o pessoal usa para fazer todas essas coisas que eu não estava falando, Arduino, qualquer merda, qualquer merda, STM32 que é usado na indústria, PIC que é usado na indústria, vai foder a importação de tudo isso e não é produzido em nenhum lugar a não ser na China. Sim. Isso é um ponto importante que é legal deixar frisado, que é as coisas, assim, muitas das coisas que a gente pede ou compra da China, não é que a gente, ah, vocês estão pedindo a importação, não existe em outro lugar, não existe chip de ASIC fora da China. Então, se a gente vai fazer um Nerdaxi, um Bitaxi, qualquer coisa assim, precisa de um chip de ASIC, esse chip de ASIC não vem de outro lugar que não da China. E as pessoas não entendem isso, aí, assim, é a tributação pelo simples fato de tributar para que as pessoas não consumam. É para botar o Brasil em um lugar agrário escravocrata, se deixarem. Hugo, para você ter uma ideia, eu fiz uma publicação esses dias exatamente sobre esse assunto, teve gente nos comentários, por exemplo, falando que, ah, mas quem compra coisa no AliExpress para vender no mercado livre nem tem um negócio, tem que se fuder mesmo. Ah, vai tomar no teu cu. Literalmente, eu trabalho numa empresa de engenharia, normalmente nós importamos as coisas da China, AliExpress, Mouser, vários sites diferentes e plataformas diferentes, porque só existe lá. Quando nós temos tempo, nós importamos da China porque é um terço do preço. Quando nós não temos tempo, nós compramos do mercado livre porque não é o tipo de coisa que vende em loja grande, então, compra do mercado livre e paga mais caro. o problema é se você proibir a importação, nem o cara do mercado livre vai ter para vender. Sim. É, é o que eu te falo, é jogar o Brasil num lugar agrário. É plantar. Pô, mas assim, e nesse caso do Selim da Anatel, e se eu viajar e trouxer de fora, tá tranquilo, né? Eu enfio no bolso e vou, né? Tecnicamente, falando, você ainda teria que fazer uma homologação mas na prática qualquer coisa que você traz na sua bagagem é muito difícil parar para a verificação. O máximo que acontece é eles olharem assim e falarem ah, você tá trazendo contrabando, vamos te tacar 100% de imposto e 100% de multa. Não, tranquilo. É tranquilo. Não, não é por isso, não, é porque, tipo assim, eu não viria como ambos, entendeu? Eu viria só com uma coisa ou outra básico para uso pessoal, entendeu? Não era para vender, não. Não, se você vem com uma coisa ou outra para uso pessoal, daí é de boa. Eu já tô procurando formas de poder mandar para o Paraguai e eu ir de carro para o Paraguai buscar uma coisinha ou outra que eu precisar porque se isso realmente passar, eu vou ser impossibilitado literalmente de fazer qualquer projeto que eu faço hoje em dia. Então, eu preciso burlar isso de alguma forma. Ah, tem empreendedorismo, né? É, é. Eu não tô nem falando de questões de vender os meus produtos, eu tô falando de produtos pessoais meus, coisa que eu faço por hobby. Sim. Cara, é surreal. Só um detalhe, o tanto de gente que eu tenho ouvido falar que tá desembolando e pegando o carro para ir no Paraguai e trazer trem para vender aqui, porque realmente, né, a gente tá tendo essa dificuldade, cada hora é uma taxação em alguma coisa, é um imposto nisso e naquilo, tá aumentando demais, cara. Então, tipo assim, o pessoal vai no Paraguai, consegue comprar tudo, né, paga em dólar, sem imposto nem nada, e aí traz pra cá, vou, os caras alugam uma caminhonete, vai cinco caras na caminhonete revezando e traz na hora mesmo e traz vão duplicar as faixas vão duplicar as faixas da ponte da amizade, né, porque é tanta gente fazendo isso. Não, mas assim, eu vou pra Guaira, Guaira, eu gasto 200 reais de gasolina pra ir e voltar de Guaira e volto com 4 pneus novos ainda. É, é isso mesmo, tem que ser, porque, e você ainda vende aqui, o pneu, o pneu de carrinho popular aqui tá o quê? 500 conto? Faz as contas, cara. Esse tempo atrás deu problema nos pneus do carro da frente, eu fui trocar os dois, o conjunto, né, a dupla, eu gastei 370 reais em dois, em cada pneu. Se eu fosse no Paraguai, com 1.000 reais eu trocava os quatro pneus. É. Meu Deus do céu, cara, é lamentável. Brasil, vamos fazer uma campanha, hashtag volta Hugo. É, ô, tô, tô voltando já, tô pegando avião. Cara, é impressionante o nível de piora, rápida, é, claro, de certa forma até esperado, mas, é, eu não me canso de chocar, sabe, assim, eu fico vendo produtos, sabe, eu tô pagando mais barato na melancia do que vocês aí no Brasil, essa que é a verdade, mas, é, você vê como a taxação diretamente mata iniciativas, sabe, e coisas, e desenvolvimentos, porque, você pode fazer, né, Sandy, mas você tá fazendo por hobby, beleza, mas, cara, é por hobby que você fez que você fez uma jade die, e uma jade die virou alguma coisa que as pessoas querem comprar e faz seu, 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 literalmente é o meu carro-chefe, pois é, assim, então, uma pessoa como você é importante estar com um monte de brincadeiras nesse sentido, porque de vez em quando vai sair um negócio que vai falar, pô, legal, faz um pra mim e pronto, aí você tem um outro, um outro produto no seu portfólio, só que, você tá num lugar que te, literalmente, te amarra as pernas, você não consegue fazer, você não consegue ir fazer, essa coisa de um lugar que literalmente me amarra as pernas, eu acho que eu já comentei com você que eu, final do ano, tô saindo do Brasil, e, graças a Deus, isso é uma coisa que eu ouço de todos os meus amigos, 90% dos meus amigos são engenheiros igual eu, não tem um que fala que quer continuar no Brasil porque gosta do Brasil, a maioria já tá arrumando cidadania, já tá procurando o caminho das pedras pra vazar em um ano, no máximo dois, porque vê que não importa o que aconteça, é daqui pra baixo, as coisas estavam piorando de forma devagar e agora começaram a piorar de forma rápida. Pois é, pois é, e aí fica o investidor descentralizado aí sozinho, né? O cara, tempos contados, tempos contados, vai ter um da bolha viticoneira que vai ficar no Brasil, eu só falo isso. Tem uns candidatos aí, vai que elege. Eu tenho convites, por exemplo, não são convites oficiais e tudo mais, mas convites pra ir fazer coisas interessantes em El Salvador, o problema é que eu tenho família, então é muito difícil falar pra família mãe, pai, tô indo pra El Salvador. É, América Latina também, né? Tem aquelas coisas que, querendo ou não, tem um... Tem a mesma falta de estrutura geral ainda, né? Não é... Por mais que seja um país que está numa rota completamente diferente do Brasil, né? Está numa rota que tende à ascensão e não a essa situação predatória que o Estado está... Não é um país consolidado ainda. É, exato, exato. Era isso que eu queria falar. Você pegou exatamente a palavra. Não era um país consolidado. E... É uma promessa de futuro muito interessante, mas futuro. Pois é. Pois é. Uma... Uma eleição, uma mudada de situação e a coisa degringola muito mais rápido do que uma Europa em guerra. Às vezes eu acho... Eu penso isso, cara. Sinceramente. Mesmo as coisas... Eu estive na Europa no começo do ano e as coisas estão realmente extremamente estranhas. Eu não sei como está em Portugal, mas a Alemanha está muito estranha. Muito estranha. É, porque é muito alemão, né? Aí já fica estranho. Pô, aí me quebrou as pernas. Eu tenho um amigo alemão aqui que a gente conversa. Puta, cara. Ele fez a piada mais engraçada de alemão que eu poderia ouvir. Ele falou para uma galera americana, assim, o pessoal falando que os americanos no meio do vinho do porto sendo feito, os caras andavam tudo cambaleando e não sei o quê, os alemães tudo direitinho. Ele falou, a gente faz isso desde a escola marchando. Porra, cara. O alemão que manda uma piada dessa numa mesa ganha o meu respeito. Cara, falando nisso, olhando para a Europa, você está querendo sair do Brasil, quais são os planos para isso? Trabalhar, poder ter essa liberdade? O que a gente espera do Sandman nos próximos dois anos aí? Caiu? Eu não estou ouvindo nada, não. Alô? Você está me ouvindo? Oi? Eu ia falar, os meus planos é ser uma puta do Estado pelos próximos dois anos, quietinho, tranquilo. Provavelmente eu vou parar de fazer tudo que eu faço hoje em dia, porque mandar as coisas de lá para cá não vai dar certo e vender as coisas no mercado interno vai ser difícil porque a margem de lucro vai ser muito diferente. Por exemplo, um produto que aqui no Brasil eu vendo de boa que é a Jade Dai, na Alemanha não faz sentido porque custa 60 euros, uma Jade oficial. Por que você vai pagar 30 euros em uma que está passando por uma mão de terceiro? Exato. Então, não faz sentido. Apesar de que eu vou continuar desenvolvendo projetos e tudo mais, eu provavelmente eu vou encontrar um nicho novo lá, só que isso eu vou ter que deixar para depois para descobrir mais tarde. Além do mais, a Europa paga mais. Então, tecnicamente eu não vou precisar disso para o meu DCA. Eu só vou ficar triste de perder um DCA, um DCA perfeito, que é um DCA 5YC. Vamos fazer uma forma de você produzir aqui e chegar até o Brasil, né? Não, eu acredito que eu me situando na Alemanha e conseguindo atender mesmo que seja só impressão 3D dentro da Alemanha ou dentro da União Europeia, eu consigo manter um DCA interessante, porque impressão 3D é um negócio que eu mando fazer, mas o meu objetivo de vida é ser projetista, porque é o que eu sei fazer, tanto projeto elétrico, programação, caramba, 4, então, desenvolvendo produtos legais eu consigo vender por preços legais e manter meu DCA do jeito que está. Excelente. certamente saindo do Brasil você vai ter muita chance, muita oportunidade de ter muito mais gente que tem mais renda, que tem mais condição de comprar suas coisas, um mercado muito melhor, arrastando, principalmente na Europa, cara, é assim, tranquilo quanto a isso. Por mais que a Alemanha esteja tomada de muçulmano, claro, né? É, mas... E, cara, eu, uma coisa que eu comentei com a minha mãe que eu achei engraçado, no centro de Frankfurt, eu acho que eu andei tipo 40 minutos, uma hora, até achar alguém, alguma família falando alemão. É, 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 eu estava com o verso. Ah, fala. Não, eu só ia comentar, quando eu era pequeno, minha mãe queria falar alguma coisa pra mim e não queria que ninguém entendesse, eu falava em português. Aqui no Brasil, quando ela tem que falar alguma coisa pra mim que ninguém entenda, ela fala em alemão. Na Alemanha, eu não entendi isso, mas... cara, tem um aluno meu que é da Itália, e ele estava falando que, porra, tá uma merda, mas tá uma merda que eu moro perto de lugar que tem, que vem esse pessoal de fora, refugiado, muçulmano. Cara, o cara falou que tá, tipo assim, tá uma coisa horrível, de ruim, sabe, daquela sensação ruim de você viver perto desse negócio, porque tá tendo muito crime, tá tendo muita coisa, tá criando aquele sentimento de nacionalismo de novo, ele falou que, porra, tá horrível. Cara, deixa eu só fazer um pequeno aparte disso, que eu acho que, nem é tanto, mas acho que vale um pequeno... A gente precisa entender que as grandes cidades estão em crise. É. Grandes cidades, assim... A gente não depende mais de cidade grande pra ter bom conhecimento com a internet, pra ter bons produtos com as entregas de Amazon e o Escambau. A gente não depende mais da estrutura da cidade grande. As cidades grandes viraram lugares onde você tem ainda um certo, aqui na Europa, um turismo forte, e aí você tem a subemprego de mão de obra de imigrante. E aí é isso que faz esses bairros ficarem cheios de imigrantes com, sabe, 10, 15 pessoas morando numa casa, porque são pessoas que se sujeitam a estar ali pra esse subemprego. Mas é pra isso, cara. Deixa eu fazer um comentário pra você. O problema que eu ouvi na Alemanha de alemães não era o imigrante que vai pra receber pouco. Não era o imigrante que tá 10, 15 numa casa. O problema principal que eu ouvi na Alemanha foi o imigrante que vai pra viver de auxílio, que é a maioria. Esse é... Pra Alemanha é rica, né? Pro alemão, desde que você esteja trabalhando, desde que você tá seguindo a sua vida, o alemão tá tranquilo. O problema do alemão é o cara que tá indo pra viver do governo. E lá tá com muito imigrante ucraniano e muito refugiado da Síria, do cacete A4. E é isso que tá deixando o alemão puto. É o pessoal que vai, não é nem questão tão de, ah, ele não tem conhecimento técnico pra se encaixar na área. Não, o cara não vai atrás de um serviço porque o auxílio alemão é de, tipo, 800 euros e dá pra viver com isso. Entendo, entendo. Aqui não tem muito disso, não, porque o auxílio aqui é muito pequeno. Então, assim, o pessoal vem aqui pra subemprego e aí começa o português a reclamar, porque, pô, onde é que já se viu? Eu não consigo ganhar um salário e morar e pagar moradia e tudo, mas os imigrantes que vêm e ficam 10 numa casa, eles conseguem. E aí eles tomam o emprego, entendeu? Aí entra naquela coisa do tomar o emprego que, no fundo, é a decadência das grandes cidades causada por um sistema que a gente sabe que tá em colapso. Então, não tem muito o que fazer. O que tem é melhorar padrões de imigração, as pessoas ter que vir com emprego, visto de trabalho, todas essas questões assim, né? Aqui em Portugal foi uma coisa que abriram mesmo a porta, até a agência que era responsável pelos imigrantes acabou e ficou um vácuo de poder assim, completamente esquisito e as coisas foram passando. Então, esse é um problema, mas assim, é aquilo, não existe lacuna de poder e o Ocidente tá caindo e ele vai cair primeiro aqui e nos Estados Unidos em termos culturais, né? Sobre essa questão da imigração, eu particularmente eu sou de uma família que eu fui como imigrante pra Alemanha quando eu era pequeno. Eu sou 100% a favor da imigração de qualquer forma que seja, desde que você não esteja indo pra viver do governo. Porque se você tá indo, vamos falar, pra trabalhar em subemprego, você está indo com um propósito legítimo, você não está roubando, você não tá fazendo nada de errado. Então, eu sou contra políticas muito restritas de imigração. Concordo que tem imigrantes melhores e piores, porque tem imigrantes que vão com uma formação, alguma coisa do tipo. mas eu sou 100% contra uma restrição de imigração. Sim. Você entendeu o meu ponto? Desde que você esteja indo pra trabalhar, não importa o que você vai trabalhar, quem tá no local que se vire com oferta e demanda. Aumentou a quantidade de oferta de mão de obra, o valor vai diminuir, isso é o mercado trabalhando. Exato. Demora um tempo pra se adaptar. Sim, sou a favor do que você tá falando. Eu só tô contando o que que é, o que que as pessoas daqui reclamam, mas concordo exatamente o que você tá falando. Tá coberto de razão. Tipo assim, eu entendo o pessoal que já tá acomodado, ah, eu tô nesse emprego há 10 anos e agora tá vindo imigrante que tá fazendo o que eu faço mais barato e vou me fuder. Cara, vai atrás de outra coisa. Você tá há 10 anos, você tem uma experiência maior e vai ser mais fácil pra você. Pois é. Mas olha, Sandman, eu acho que a gente já tá se encaminhando pro final. Agora é o momento que o Felipe traz pra gente uma notícia. Qual que é a notícia que você traz aí da atualidade? Ah, eu tentei achar uma que tivesse um pouco mais a ver com a nossa ideia, mas acabou que não tinha. Uma coisa que eu achei interessante até a notícia de hoje, no dia que a gente tá gravando aqui, claro, né? 2 de agosto. que é interessante pra gente no geral, é o fato do Morgan Stanley e o banco começar a autorizar os consultores deles a oferecer Bitcoin para os clientes. É claro que tem algumas ressalvas pra essa oferta, né? mas, de toda forma, eles podem agora passar a oferecer Bitcoin e assim, detalhe, eles podem oferecer Bitcoin e não podem oferecer o ETF de Ethereum, tá? Só pra constar. Mas, enfim, não quero fazer comparações aqui, mas achei interessante dentre todas que tinham aqui porque a gente tá num momento meio que crucial, o preço do Bitcoin, pós-ralving, quem assistiu, quem assiste as lives lá do CryptoTV já viu que a gente tava meio que debulhando acerca das movimentações do Bitcoin e tem alguns prazos lá que tão interessantes e a gente tá num momento muito delicado, eu diria, né? A gente tá esperando aquela alta absurda, aquele negócio pós-ralving e uma coisa que eu tenho visto, que eu tenho ficado muito feliz com o Bitcoin é isso aqui. Você, por mais que eu ache que não precise, tá? Eu sempre falo isso, você não precisa de grandes instituições, você não precisa de governos pro Bitcoin prosperar, você vê que essas grandes instituições estão sendo favoráveis a essa antiga moedinha da internet criada por não sei quem, sabe? Esse negócio especulativo e lero-lero, tá todo mundo falando disso, tipo assim, tem muita gente grande de mercado entrando, exatamente, isso pode significar muita coisa boa pra nós. É, pro Sandman que faz o DCA dele com produtos e impressão 3D, né? Gente, o Sandman tá com certeza. Pessoal, deixa eu fazer uma pergunta pra vocês? Claro. Hoje, mais cedo, de novo, conversando com a minha mãe, eu comentei com ela que eu tava vendendo umas coisas pela internet e tudo mais, daí ela veio pra mim e falou assim, não é você que fica toda hora falando pra mim não comprar as coisas da internet porque é golpe? Eu queria saber de vocês e da audiência qual é o motivo de não comprar produtos meus. Se é desconfiança comigo, no sentido de eu poderia, se eu quisesse, fazer alguma coisa maligna no software, se é desconfiança de que eu não vou entregar ou simplesmente vocês não querem os produtos? Cara, eu tô tão disposto a comprar que eu até te falei do negócio da Trezor e da Ledger que era o BitX, né? É porque eu só não sabia que você vendia, mais nada. Eu tô querendo. Eu não tenho nenhum problema com isso, não. Isso é uma excelente resposta. Então, tem menos pessoas que comprariam coisas sabendo. Eu não tenho problema, cara. O meu único problema contigo é a distância. Na hora que você estiver pra cá, dependendo da coisa, eu vou falar, papai, isso aqui pra mim e me manda aí. Hugo, eu não sei se você sabe da história, mas nós fizemos uma maquinha histórica esses tempos atrás e mandamos um pirocossauro Rex pro seu xará. É, eu tô sabendo. Eu vi, eu vi. Eu não tô sabendo disso. Isso foi muito legal. Cara, o frete daquilo foi 350 reais até o Salvador. Quero nem saber quanto ia ser pra Europa. Nossa senhora. Tá louco. Ah, mas mando, é, dependendo do peso, realmente. Não, não, não é nem dependendo do peso, é porque a rota era ruim. Talvez a Europa seja até um pouco mais barato porque tem mais rota, né? É, porque assim, pra documento essas coisas eu pago menos que isso e expresso ainda. É, então. Além dos seus contatos que vão estar aqui, YouTube e o X, Twitter, tem algum outro que você queira deixar ou é isso mesmo? Não, acho que é isso mesmo. Se alguém precisar de alguma coisa ou quiser perguntar alguma coisa, resolver dúvida ou até mesmo propor projeto, me chama no Twitter e na DM, a minha DM é aberta e eu sou rato de Twitter, eu tô o dia inteiro naquela merda. Amigo, beleza, muito obrigado, um prazer tê-lo aqui no Bloco Podcast finalmente e estamos chegando ao final, já sabem, quem chegou até aqui lembra, like, né, manda essa entrevista pra alguém que você acha que vai gostar de ouvir sobre projetos de impressão 3D, segurança da informação e imigração na Europa, porque a gente sempre segue uma pauta muito unânime, muito certinha de assuntos quando a gente chama o entrevistado, mas é isso, ficamos por aqui e tchau.